Olá pessoal, Felipe Canobo, Chute Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós levamos o SIG MPX para um teste de campo. Não deu para fazer nada muito emocionante, nem muito elaborado, porque eu estou me acostumando com a usabilidade dele ainda. E aí eu estou me acostumando com o Red Dot, na empunhadura, pegada, enfim. Basicamente o que a gente fez, colocou umas latinhas no barranco, no chão e tentou fazer alguns tiros cadenciados e tiros em movimento, sempre embarreirados saindo do carro, até depois que eu assisti o vídeo ter um momento lascado de ter acertado um para-brisa, mas enfim, deu tudo certo, não deu nada errado, então tudo bem. Então fica com o vídeo aí, um abraço, até a próxima e tchau! 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 Tchau!